Esse ponto aqui onde nós estamos a gente consegue ver lá na parte de cima que é a BR-101 e esse aqui é um dos acessos à via rápida. O que acontece? Esse acesso irregular aqui bem onde nós estamos é a única opção que eles têm para acessar essa comunidade que tem aproximadamente 15 famílias. São várias casas, inclusive empresas, naquela parte de lá a gente consegue ver aqui logo ao fundo tem uma empresa e também tem outras casas que ficam nessa comunidade do bairro Poço 8 e a dificuldade que eles têm é se não fosse esse acesso aqui que é irregular, a única opção que eles têm é ir pegar a BR no acesso sul e andar mais de 3 quilômetros isso todo dia para poder acessar as suas residências e a gente veio até aqui para falar sobre esse problema e para conversar com os moradores também. Bem, então nós estamos aqui na comunidade do Poço 8 no município de Saara e a gente vai conversar com os moradores como vocês veem ali, os moradores quando souberam que a nossa reportagem viria aqui logo se mobilizaram para vir aqui e falar dessa dificuldade que está acontecendo para sair principalmente para voltar para a sua casa e eu converso agora com a Luciane, ela que é moradora. Luciane, bom dia. Quanto tempo você mora aqui já? Bom dia, Manuela. Olha, aqui eu me criei, nasci e me criei aqui nesse lugar. Aqui tem moradores com mais de 40 anos que moram aqui a gente sempre teve esse acesso, como vocês estão vendo, a estrada foi cortada, não existe mais, o trânsito foi interrompido e a gente não tem mais o acesso de ir e vir. A gente está encurralado aqui nesse local, tem 3 empresas também que dependem desse acesso tem 15 famílias que necessitam, tem um senhor que precisa de fisioterapia diariamente, tem que dar a volta lá no próximo viaduto que é bem complicado, dá 4 km até lá, 4 km para ir e 4 para voltar. E a gente já, olha, a gente fez um ofício aqui com as assinaturas do povo todo, já faz 3 anos que a gente está atrás e é um empurra-empurra. Prefeitura empurra para o DENIT, DENIT empurra para a Prefeitura agora o pessoal da CCR assumiu a pista e estão querendo fechar o único acesso que a gente tem que é um acesso ilegal porque é um guarda-reio cortado, só que é o único que a gente consegue acessar nossas casas então está bem complicado, a gente queria uma atenção das autoridades porque a gente está passando um transtorno que não existia com as obras da Via Rápida veio bastante coisas boas, mas também a gente ficou no prejuízo porque ninguém pensou na gente, o povo que já mora aqui há muito tempo ficou abandonado então está favorecendo muito a Via Rápida, o pessoal que está indo para a praia, para ir para a Criciúma mas os moradores estão em uma situação bem difícil, bem complicado mesmo Luciana, explica para quem está acompanhando a gente também poder entender como que era antes antes de ter esse bloqueio do caminho aqui, porque como havia falado, são 15 famílias que vivem aqui muita gente, até uma parte dos moradores veio aqui, como que era antes dessa mudança? Antes a gente tinha a lateral, estrada de chão, como vocês estão vendo, só que a gente podia ir e vir porque a lateral ela dava direto no viaduto Pelo mesmo lugar, é que isso? Pelo mesmo lugar, só que como foram feitas as obras da Via Rápida, esse acesso foi cortado e agora é contramão, a gente não consegue mais subir por aqui então o pessoal quer que a gente dê volta lá no próximo viaduto só que tem máquinas pesadas que não conseguem passar por lá porque é muito estreito então tem que dar a volta na quarta linha, que dá um trajeto bem maior ainda Quanto tempo a mais, por exemplo, para ir lá na quarta linha para poder vir aqui? Olha, a gente fez mais ou menos por quilômetros, a gente calculou que dá mais ou menos 3,5 km para ir no próximo viaduto na quarta linha são 7, são bem mais, 7 para ir e 7 para voltar então tem como fazer, é só alguém se mobilizar porque tem jeito para melhorar a nossa situação só porque a gente está esperando uma solução e está bem complicado, está bem difícil A Luciane até mostrou aqui, a gente vai mostrar aqui para você que está acompanhando esse é o ofício de solicitação, vamos ver se dá para mostrar aqui já esse aqui é o ofício, a data aqui consta de 2017 18 de setembro de 2017, aqui tem a assinatura dos moradores e quando vocês procuraram a Luciane lá, eles falaram que é possível fazer uma solução aqui para o pessoal não precisar fazer uma volta enorme, pegar 3,5 km, 7 km para poder vir até a casa apresentaram até um projeto para a gente, que não seria o próprio porque o projeto que eles fizeram era para dar uma volta maior ainda, que era para ir lá embaixo e o que a gente pode fazer ali, o pessoal já esteve olhando pelo meio do canteiro central tem como fazer um acesso para a gente vir para as nossas casas é uma coisa muito fácil, para quem tem poder nas mãos seria fácil para nós que somos pequenos é difícil por isso que a gente está apelando para o canal 19, que tem uma grande credibilidade aqui na região sul para ver se a gente consegue uma solução para o nosso problema mas a gente não quer nada de errado, a gente quer uma coisa legalizada que a gente consiga ir e vir, que a gente não fique passando medo porque é perigoso talvez vai acontecer um acidente porque os carros tem que parar em cima da pista para atravessar isso não é vida, não é condição humana não tem nenhuma sinalização também, nada? não tem nada, não tem sinalização, é contar com a sorte bem problemático mesmo a situação aqui e os moradores que conversavam conosco, a Luciane também falou além dessa questão de mobilidade, de ter acesso para vir à própria casa também é uma questão de saúde, né? porque tem pessoas aqui que precisam, às vezes, de um atendimento e, por exemplo, o SAMU, o atendimento médico não acha porque não tem acesso aqui, né? isso, faz pouco tempo um tio meu sofreu um acidente ele acabou fraturando a perna e a gente teve que chamar o bombeiro o bombeiro não encontrou a casa, a gente teve que encontrar o bombeiro porque o bombeiro simplesmente não sabia onde ficava a gente mandou a localização, mas mesmo assim não tem entrada, não tem como chegar então o bombeiro ficou zanzando por aqui e não encontrava onde era o lugar para fazer o socorro então se é um caso de emergência, a pessoa acaba se complicando ainda mais isso mesmo, está bem difícil mesmo é um caso de utilidade pública, é bem complicado mesmo a gente precisa desse acesso urgente era isso e além disso também, das residências, tem empresas aqui pessoas que trabalham e isso acaba dificultando bastante também o trabalho eu vou conversar agora com o Marcelo ele tem empresa aqui também que fica bem próximo aqui ao local, lá ao fundo vamos ver se depois o Jean vai mostrar as imagens Marcelo, você tem a empresa do que aqui? a minha empresa é um colorifício, a gente é fornecedor de tintas para vidro, né? e como é que é também para trabalhar com isso? porque vocês precisam de produtos, entrega de caminhão também tudo isso acaba dificultando, né? essa entrada é, quando a gente começou a construir aqui há quatro anos atrás a gente se mudou para essa região por causa da logística, né? era próximo da BR acesso fácil a Criciúma, então isso aí facilitaria a nossa vida por a gente ter uma logística muito complexa é todo dia saindo para fazer entrega receber cliente, atender cliente, caminhão, carro pequeno a gente tem visitas diárias aí de 15 a 20 clientes por dia, né? então seria a solução a gente ter se mudado para cá só que nos últimos dois, três anos quando na finalização da rotatória o pessoal simplesmente trancou e era uma obra que estava ainda em processo estava sendo feita alterações no projeto a gente até passou algumas orientações sinalizou algumas ideias para viabilizar o nosso acesso, né? tanto o meu quanto de umas empresas aqui para trás aqui tem mais cinco ou seis empresas, né? e infelizmente parece que de três anos para cá a coisa piorou então a gente está praticamente perdendo o acesso o acesso que tem é restrito para carro pequeno e mesmo assim está ficando perigoso, né? e para caminhão se torna muito complicado, né? o pessoal tem que dar a volta às vezes não consegue acertar a entrada porque é muito mal sinalizada agora eles estão começando a melhorar a sinalização mas é muita gente que às vezes vem na contramão se perde na rodovia então... e com esse fechamento desse guardrail aí que é o acesso provisório da gente vai se tornar inviável porque tem que andar aí cinco, seis quilômetros cada vez que sai ou entra na empresa, né? e você até comentava antes com a gente, Marcelo a respeito de outras empresas aqui é uma comunidade, né? tem vários moradores e outras empresas já desistiram de vir para cá justamente por essa questão de não ter um acesso adequado, né? é isso mesmo, a gente acompanha aqui do lado sempre que tem os terrenos à venda e aparece bastante gente interessada em comprar para montar, tipo, indústria de mecânica de caminhão pôs de combustível indústria de processamento de embalagens mas quando eles se deparam com essa gambiarra que foi feita aí eles inviabilizam, né? e para a gente era interessante ter mais empresas aumenta bastante a segurança da comunidade melhora a iluminação aqui da região porque tem mais empresa vai gerar mais emprego vai gerar mais movimento infelizmente isso aí tá parado, né? ninguém quer investir numa área que tu não sabe se tu vai ter acesso, né?